Ai, hoje rapaziada é um vídeo mano que eu vou mostrar pra vocês que eu consegui estragar todas as minhas motos mano É rapaziada, infelizmente mano, estraguei todas as minhas motos, mas não foi por um motivo errado, tá ligado? Não fui lá e pá, quebrei minha moto, não, vocês sabem que eu fiz uma cirurgia no meu joelho e mano, depois que eu fiz a cirurgia no joelho Falar pra vocês que eu andei uma vez só de moto, é muito, tá ligado? Eu acho que eu fiz o racha com o Renato Hornet vs Hornet Já tinha até parado de andar, por quê? Eu ainda estou em fase de recuperação do meu joelho, não posso sofrer nenhum tipo, nenhum tipo mesmo de acidente rapaziada Então, cansei, parece que eu estou cargando essas motos Então rapaziada, eu infelizmente dei uma abandonada nas motos, pra mim não correr o risco de sofrer um acidente Mano, a minha CVM tá sem bateria, deixa eu ver se a heart tem Nem eu ligo o painel, ligou, vamos ver aqui A heart ligou, mano É mesmo Mano, pra se ligar aqui, a J6 também não tá ligando Nossa, o que que é isso? E é bacana mesmo Rapaziada, não estragou, estragou, estragando, tá ligado? Estragou porque mano, eu fiquei sem andar, sem usar Eu tenho três motos mano, que é o sonho da minha vida, tá ligado? Infelizmente eu não consegui andar com nenhuma Velho, eu tô tipo, mano, eu não tô acreditando, tá ligado? Que eu deixei isso acontecer Porque eu sou do tipo de cara, mano, que andava de moto todo dia Infelizmente, com a cirurgia que eu fiz, eu nunca mais andei de moto, então eu tô louco pra andar de moto Eu quero falar pra vocês que a quarta temporada pra Porto Rico, mano, a gente vai descer de moto Eu acho que eu vou descer com essa moto aqui, ó A CB1000, rapaziada Mano, a CB1000 é uma das motos mais fortes que eu tenho Mano, porque ela é uma 1000, tá ligado? É a moto mais forte que eu tenho A Hornet a gente já viajou bastante com ela A XJ6 a gente já foi pra praia com ela também Eu lembro que a gente foi pra praia, até que foi aí todas as motos apreendidas E mano, agora chegou a vez da CB1000 Por que agora eu voltei com as motos? Porque agora vai ter essa viagem, rapaziada E eu já marquei com o Paulinho Superbike de fazer um remap na Hornet Então vai ter vídeo com a Hornet E ali na XJ6, mano, eu tô pensando em inovar ela pro ano de 2021, tá ligado? Então a XJ6, ela tá um pouco mais distante, vai ser um projetão novo pra ela E vamos focar agora na CB1000, mano Porque eu comprei ela E agora, mano, vamos focar aqui na CB1000 Por que focar na CB1000? É o seguinte, eu comprei a CB1000, rapaziada, recentemente Não andei com ela nem três vezes, tá ligado? E eu tive que fazer a cirurgia no joelho Ou seja, andei muito pouco com a moto Eu lembro que eu tirei o escapamento, deixei só o cano E pronto, acabou, tá ligado? Ô, nego, eu não tinha pedido umas peças lá pra colocar aqui? Pediu, nego, já chegou já Já chegou? Então, mano, chegou as peças pra me colocar aqui Aí chegou estrela, slider, as tampinhas, chegou tudo? Tudo? Tudo que você pediu tá lá já Os manetins Aqui, as tampinhas do motor, óleo Aí, mano Mano, eu vou fazer, focar mais agora na CB1000, tá ligado? Porque chegou todas as peças dela Eu vou tirar esse escapamento, mano Esse escapamento é muito ruim Eu queria até ligar ela pra vocês verem Mano, acho que tu não vai dar um tranquinho nela Olha, pega, velho Olha que a moto é pesada, né? É, não vai pegar, não Ela vai só fazer andar à toa Mas, caramba, mano Eu não entendi por que, ó Pneu tá bom, óleo tá bom Pra viajar ela tá ótima Uma moto forte Eu vou chegar primeiro que todo mundo Ih, mano, que mais, velho Eu queria dar uma focada nela Porque eu comprei essa moto, mano E não andei, manja Acho que alguém chegou aí na frente de moto Deixa eu ver Buzinações Mas bom, rapaziada O que eu tenho pra falar é isso Que as motos o ano que vem vai voltar com tudo Eu só tava com medo de andar de verdade Por causa da cirurgia do meu joelho Mas creio que eu Que já deu tudo certo na minha cirurgia Tô de CB1000 Tô de Hornetão Tô de XJ6 E, velho, é só dar uma tranquinha aqui, ó Que as motos já voltam a funcionar E, velho, tô, tipo, realizado em finalizar meu ano de 2020 Com essas três naves na minha garagem Sonho da vida, tá ligado? Sonho de verdade Poder andar nas minhas motos E, velho, eu fico olhando E eu fico pensando que Mano, é só realização de sonho, tá ligado? Ô, Tec, você comprou a Hornet agora, mano Imagina se você tiver uma CB1000 e uma XJ6, velho Tá maluco E a Hornet ainda E a Hornet ainda Mano, você acabou de comprar, não é um bagulho louco? Você tá maluco, é, tipo, é só irrealizado É só irrealizado, não é? Mano, na moral, velho Eu tenho essas três motos E eu fico, tipo, me privei tanto, mano Por causa da cirurgia do joelho Porque já deu tanto problema esse joelho aqui pra mim, rapaziada E eu lembro que teve um dia Que eu peguei minha moto Do nada, num dia bem bonito O cara me fechou e me bateu nela Nossa, eu lembro Você lembra? Tipo, do nada, assim Tá bom, né? Tipo, eu não me machuquei Mas eu fico imaginando os outros Tipo Você lembra? Nossa, mano Tudo torto à frente Tipo, eu tô falando aqui, boca Que eu tenho É, eu também acho Que aí vai ser bemilzão Bagulho brabo Só perde o calor Ah, perde Nem na descida, nem na subida Nem de réfim Nem de estacionada Nem sem motor Nem sem motor Mano, o bagulho é O que eu tava falando Que eu tô com as três motos Tipo, os meus sonhos, tá ligado, boca? Juntar aquelas duas Não dá metade dessas Isso é verdade Tá desmerecendo a Rort Mano, quer dar um abortinho? Só sou com essa Ah, não, devorou? Tô com você? Tá bom Mas, ó Pega essa bateria lá aqui A minha Não, eu sei o esqueminha de ligar ela Psssss Miau Miau não? Ó É, não deu de novo Não, mas daqui a pouco funciona Mesmo? É Vamos ver então Deixa eu bater pra ver Caralho Caralho Ó Bate aqui pra você ver Que isso? Legal, hein, mano O que isso? Você sabe o que faz? Não faz Tá vendo? Você vê o meu melhor, velho Você vê uma buzina no... No guidão No guidão No volante Eu tô com a Rort geralmente no retrovisor, cara Viu só? Agora que o coronado viu Geralmente todas as Rort A buzina é aqui Agora que o coronado viu, viado Não, não, eu Agora que o coronado viu Ele tá aqui, ó A meia hora Não vai Aí ele aperta aqui, ó O coelho aperta a buzina, ó Não deixa em paz, velho Nossa Ai, mano Brincadeiras à parte Mas é isso, rapaziada Todo mundo tá me perguntando Das minhas motos no canal Então tá aí Elas são mais paradas do que eu Pra andar Porque Se ela estivesse pelo menos andando Ela não teria estragado, tá ligado? E eu só não andei porque Às vezes os carros me atropelam Daí eu me machuco Daí meu joelho vai pro pau, né? Tá bom, rapaziada Então aqui, mano Estão minhas três motos Como eu falei Só não andei com ela Por causa do meu joelho Já falei isso pra vocês E aí, mano Vamos jogar uma peladinha agora Porque agora meu joelho Ia ficar bom, fi Nossa, os vídeos de futebol É da hora, né? É da hora Nossa, e você só fazia gol pra caralho Só tava Só tava de qualidade Oi, eu tenho que falar uma coisa pra você Aquela CB Mil Manca lá Pega ali ou não pega? Ah, agora não pega mais não, hein? Não? A sua não pega a minha mais não Sério? A sua já tá Elevada Oi, eu lembro que Eu quero que você anda nela Você não andou ainda O Renato já andou O Thiago andou Eu não tô Tá vendo, rapaziada? Não é porque eu não quero andar com as minhas motos, mano Eu não tô andando de moto Eu tô me privando disso pra caramba Mas anda na minha agora Vou andar Mano, sabe o bagulho tá bom? Não, agora eu vou andar Eu vou Eu tô ativo, irmão É até a maçarica a CB Mil deles Não tá entendendo? Sério? Faz papo de andar bem Eu tô acendendo agora o... O meu arguilho e não escape Acendendo E a vermelha é tudo Misericórdia, mano Fica imaginando E aí, rapaziada Qual que é o seu sonho, mano? CJ6 CB Mil, né, moleque? CB Mil, né? O viciado na arguilha Mano, uma Hort, tá ligado? Ou uma CB Mil, velho? Escolhe aí Deixa nos comentários aí Que ano 2021 Deus provará a sua vida E você vai comprar uma nervosa, irmão Qual que é o seu sonho aqui, ô, Coronado? Ah, CB Mil, mano CB Mil? CB Mil? Hã? Fala Ó, o meu sonho era Hort Eu comprei hoje em dia Agora é ali, ó Aí, tá vendo? Tá vendo? É, irmão Tem que ter um sonho mais curto, né? É, então Começar lá ali Mano, o meu sonho era a Hort Mano, eu comprei ela Mas agora, falando sério Que questão de valores, tá ligado? Uma Hort dessa A FIPE é, se não me engano, é 29 mil Sim Se for comprar uma CB Mil Que é que nem a minha Que é sem ABS É 32, mano É, custo muito mais O custo benefício da CB Mil Você tem uma CB Mil É muito mais barato Do que ter uma Hort, tá ligado? Você só vai pular na manutenção aqui, né? É, aí E se você não tiver o toque do bagulho Essa aqui é sem ABS É... Pra quem vai começar Acho que CB Mil não é a moto pra começar, não Não É muita coisa Não é, mano E eu comecei com a CB Mil, mano E você comecei com a CB Mil? Eu não ia achar ruim de começar com uma CB Mil não, seu mancado Não ia achar nada Você já sabe dirigir, coronavão? Eu tava ruim sem esse braço Tem carteira de motorista? De abrir Tô, tô tirando Ah, misericórdia Faz tempo que você tá tirando Mano, já pensou? Um menino desse tamanho pegar uma CB Mil Não, não, não Já não dei nada dele, cara Não, eu sei Ô, teve uma vez, ó Seu receio Teve uma vez Eu não te contei, né? Que eu quase passei reto na curva Não, não, meu Deus Deixa eu te falar uma coisa Sabe um dia que você tá meio doido? Ah Nossa, viado, meu Deus Ele pegou a moto do James Não, foi a minha A sua? Foi a do James Foi a do James? É mesmo, é mesmo É do James Rapaziada, esse moleque aqui, ó Não doido de bebida Doido e louco mesmo Tipo, ele chegou Mano, eu preciso ir lá no mercado Eu sei que lá o quê Doido, tipo, doido A pessoa chegou apavorada em mim A gente chegou do rolê E não tinha carvão, não tinha incenso Isso Aí ele cara falou assim, mano Aí ele falou Mano, vou precisar achar Sarrasqueira Todo mundo louco e doido Ele deixou ele lá no coisa pra cá E as coisas Eu falei Mano, pode ir Sabe dirigir? Aham Aí eu pergunto O Boquinha, quando ela tá dirigir Tá tirando carteira ainda Aí eu falei, pronto Eu emprestei a moto dos outros Pro C Eu fui lá Sumindo Nunca mais atendeu o celular A gente Acabou a minha bateria Eu tava de carro O James tava de moto Eu já peguei a moto do Léo Aham Pra ele não vir Porque o Léo tava louco, né E esse dia eu não Não tinha tomado Não tinha tomado pouco Aí chega aqui Você tava doido e deixou ele andar É? Tá vendo? Eu fiquei doido e deixei você andar Que não bebeu Aí eu falei Ah, pronto Eu fui lá Rapazada Só pra vocês entenderem essa história Eu tava doido Cheguei no lugar e tava doido A gente ia fazer um churrasco louco aqui em casa Aí o Coronado Deixa que eu vou Que eu não bebi Eu falei Vamos O Boquinha também não bebeu Deixa que eu vou atrás desse louco Que não bebeu O problema é que ele não é que não bebeu É que ele não sabia dirigir Lógico que eu sabia Era mais fácil Eu fiquei sem bateria Eu fiquei sem bateria Fui no lugar e tava fechado Eu tive que ir no lugar mó longe Aí eu demorei Aí vocês ficam apavorados Tentou me ligar Tava desligado Tinha me perdido Vocês pegavam a moto e foi atrás Vocês pegavam a moto e foi atrás Cheguei na rua Aí cheguei Cheguei Aí vocês ficou Em choque Entendeu, né rapaziada Então, mano Você nunca pode emprestar uma moto Pra quem não sabe dirigir E não tem habilitação Ele me deu o golpe, mano Deu o golpe em mim O golpe, o golpe tá aí Cai, quem quer Caiu Eu falei Eu falei Presta a moto Presta Vai lá Nem perguntei se tinha carteira Pergunte Porque as pessoas que não tem Elas acostumam a não falar Que ela não tem Mas bom, rapaziada Assunto finalizado, mano Eu quero dizer que As minhas três motos estão aí Só estão sem bateria Tá tudo certo Tá ligado Então O ano de 2020 Vai ter muito vídeo de moto Agora no final do ano Já vai ter um vídeozão com a CB1000 Só vou dar um tranco nela Eu vou pra Porto Rico Com essa bichona Então, mano Não sei se você quiser ver Essa moto acelerando, mano Deixe muito like Porque o vídeo vai sair Só vou tirar esse escapamento Deixa o bagulho salcando Deixa o bagulho gritar Vamos já tirar, então? Já, Teco? Bora? Porque eu gosto de fazer isso aqui Então, mano Demorou Vou deixar esse vídeo por aqui Espero muito que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, mano Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou Fui Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí